Aquecer a nossa alma e a gente cantava em casa, eu, o Léo, a Paula e a nossa mãe E a gente se sentia bem, descobrindo ali que a música era capaz de levar a gente Transportar a gente pra um lugar em que o corpo não ia E a gente se sentia em paz, e a gente se sentia à vontade, mesmo longe de casa E a gente se sentia bem, logo no céu E a gente se sentia bem, perto de uma mara, e de onde veio Deus viveu, você está